Esse é o banho, esse é o banho É só como tá aí Porri, 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 porri Porri, porri, porri A partir de agora Ou só pode Porra, porra, porri, porri Porri, porri, porri Saprai Rapona, joga no day Rapona, não tá Rapona, joga no day Rapona, joga no day Rapona, joga no day É um burro! O que é isso? O que é isso? A bala tá na xerga A bala tá na xerga A bala tá na xerga De todas essas garras A bala tá na xerga O GAU A TORPA DA FUKE A TORPA DA FUKE A TORPA DA FUKE É O GAU